Música Fala galera, Rafa, Mito na área E novamente com a série de Fórmula 1 de 2018 E vamos continuar a nossa campanha aí, né? Excelente classificação, meus parabéns Obrigado, Ana Vamos continuar assim pelo resto da temporada Com cerveja Vamos ver o que é isso aqui E vamos negociar nosso contrato Está na hora de renegociarmos o seu contrato Aqui você pode visualizar o acordo atual Quando as negociações começarem A equipe vai fazer uma oferta Você pode aceitar se quiser Mas eu realmente recomendo Que a gente insista em termos melhores Benefícios Nível 3 milagres por departamento Nível 3 aqui 30% mais rápidas Reduzindo de uma semana Volta 10% mais rápida Volta 10% mais rápida Aí é ralado, né? Vamos ver Não gostaram daqueles termos Vamos tentar de novo Falta só uma tentativa, né? Deixar Deixar Aqui, nenhuma Vamos lá Vamos lá Consegui Destruindo os rivais Vamos visualizar o P&D Não dá pra mexer Ah, cara Eu vou mexer nesse negócio aqui Caixa de câmbio aqui Tá, punk Próximo fim de semana Vamos lá Áustria Ó o touro, mano Touro brabo Segura o touro brabo Muito bem Muito bem Recebemos as novas peças Que vieram da fábrica E vamos instalá-las no carro Para o primeiro treino livre Ok, ok Cadê a ralado de P&D? Vamos visualizar aqui Então, beleza, cara Vou desenvolver o que tu tá mandando Deixa lá Desempenho aqui Desgaste geral 36% Ainda vou manter aqui Caixa de câmbio 7 Vou manter Vou manter Vamos ao treino livre Seguindo o treino livre Autora Spielberg É natural que haja muita atenção voltada para os pilotos Mas também é muito importante que os mecânicos façam tudo certo Já que o menor erro pode custar a corrida para a equipe e um de seus pilotos Esses profissionais são muito meticulosos Eles treinam e aperfeiçoam tudo o que fazem Não pense que eles não sentem a pressão como os pilotos É um momento tenso para toda a equipe Vamos correr, cara Vamos dar uma corrida e eu vou conhecer a pista Vai ser uma pista longa também Não vou ter muitas dificuldades pelo jeito Dois anos de DRS próximas Três anos de DRS, cara Eu avancei na zebra ali Essa zebra dessa pista Ela te joga de volta para a pista Então é uma boa Agora sai que eu não estou vendo Muitos locais de Intrapassagem As cruvas são rápidas Então é difícil de ultrapassar com a cruva rápida Vamos dar mais uma voltinha Aquela única curva que o freio vai lá embaixo Meio um pouco fora Taquei a zebra E é isso Bem tranquilo essa pista mesmo Fiz a volta mais rápida Vou voltar para a garagem Eu vou passar aqui Para ver aqui O tempo do pessoal 1 em 11 Bom tempo aí O nosso fez 1 em 13 E olha que o nosso Estou no ultra macio Ó O pneu aqui Macio Não estou no ultra macio Tenta Melissa E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Fiz o tempo mais rápido do treino aí, para a qualificação. Tudo é chance de conseguir a pole position novamente. Cadê o P&D? Não dá para mexer em nada. Vamos para a classificação. Alturo brabo! Vamos ganhar de novo. Vamos ganhar na Áustria agora. Jeff Spilber. O meu P&D aqui, não posso mexer em nada. Eu acerto do carro, 7%. 21% aqui na caixa. 9% aqui, desgaste aqui. Vamos para a classificação. Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem que nós esperamos que seja uma incrível competição pela nossa cidade. David Croft e Anthony Davison. Olha o Hamilton. O Hamilton sumiu na corrida passada, estava disputando no início comigo. Olha o patrocínio da Petrobras. O Brasil está na Fórmula 1, galera. O Rafa Mito, máquina notífera. Mas para tirar proveito das longas retas, os carros estarão mais difíceis de controlar nas curvas, mas será o mesmo para todos. O Mito. Ultramacio. Vamos para a pista, fera. Vamos para a pista. Bora lá. A água do DRS ativo. Vou até fazer o melhor tempo possível. Vamos para o tempo possível. Vamos lá, vamos lá. Ainda publica. Ai. Vamos lá fora. Espero que eu deva pegar a polha ainda. Está aqui a zebra. DRS ativo. Vamos ver o tempo. 1,10. Poli position. 1,10. Rafa Mito. Mais uma poli. Seguida. Cara, o Hamilton fez muito do meu lado. 1,10. 1,59. 1,10. 1,144 milésimos. Escutado. Olha o Veto também grudadinho. 1,10. Bordas. Foi milésimos mesmo. Mais uma poli do Mito. Máquina mortífera. Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Ótimo. Ótimo treino de classificação. Sente mais segurança estando na frente do bando? Largando na frente, desenvolveu a força do nosso motor, parceiro. Qual foi o segredo do seu ritmo de classificação? Vou puxar saco da equipe. Você não passou muito tempo treinando? Está preservando seu carro para o grande evento? Espere para ver na classificação, parceiro. Obrigada pelo seu tempo. Nada. Vamos lá. Ganhei a corrida do touro brabo. Muito bom. Foi uma ótima classificação. Agora tu puxa o meu saco, não é? Pena. Ah, não dá para mexer aqui. Vamos ver se está tudo bonitinho aqui, se não tem nenhum perigo. Beleza. Vamos para a corrida, fera. Vamos para a corrida. Esse vídeo não. Eu encontrei que eu coloquei lá 30% ali, dos boxers ali. Vamos ver se a parada sai mais rápida. Vai me ajudar muito na corrida. Boa tarde. Sejam bem-vindos a Spielberg. Um circuito e um fórmula ou outra. OInternet. Você é hot. Parcialmente nublado. Será que chove? Não está com o cara, hein? Mas eu não sou meteorologista, né? Vamos ver. Os interesses são ainda maiores Pois uma vitória vale 25 pontos E uma vantagem crucial na luta pelo campeonato Bem tranquila essa corrida mesmo Tocar as curvas Uns três anos de RS, cara Nossa, acho que eu escutei o avião passando ali Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem Veremos como os carros vão se alinhar Máquina mortífera se alinha na pole Lewis Hamilton está ao lado Percorrendo o restante do grid Cara, como esses caras tem Motores melhores que o meu Ele foi pular pra cima de mim, não é isso? Hamilton Hartley completa o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos pra pista Vamos pra pista, fera Vamos ser pacientes até a curva 1 Queremos estar numa boa posição no resto da corrida Boa sorte Uma volta Tá ótimo Quase por todas as marchas se puder Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada Queremos elevar a temperatura dos penezes ou dos freios Mas precisamos manter muito o frio Então não aumente muito a rotação O teste está aí Vamos esquentar os freios, não é? Formar o grid Um minuto praticamente cada volta Volta na mistura rica e partiu Se eu estiver bem lá na frente A gente economiza Torcida aí O cristã de grito está se formando Seja paciente E observe as luzes Estão se formando aí Hamilton aqui do meu lado E o Vettel e o Raikkonen E botas logo atrás, cara O bicho vai pegar, rapaz Começar Vou ativar a mistura rica aqui Vamos lá Partiu Montei aqui por fora Lá vai Hamilton Passou o Raikkon Por fora aqui Hamilton passou na minha frente Fizemos aí o limpo Fizemos aí o limpo Mistura rica Tentar caçar o Hamilton O Hamilton sempre ultrapassa no início, cara Eu não sei o que ele faz durante o resto da corrida Que ele caga a corrida dele Ele larga muito bem Agora eu vou tentar, hein Meti e passei Agora é tranquilo Só na tranquilidade Mistura rica Só botar tempo no ramo, então Volta mais rápido Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna Saiba que vamos começar a ter perda de potência Não faça isso, fera Perda de potência não Não faça isso, cara Não faça isso, cara Cunhoso, volta mais rápido, cara Dá para fazer melhor Vamos lá, deixa eu pegar uma volta mais rápida ainda Cara, o remédio está ficando muito longe Esse bro colocado ali Estou destruindo nessa corrida Ah, não, fera Chuva não Estava tão limpo o céu, cara Estava tão limpo o céu Só se vocês querem meter a chuva Só a chuva que vai atrapalhar agora Vou botar na padrão agora Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixa eu cair um pouco a potência Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cara, vou usar o super macio E tá com cara de chuva Epa Vou me distrair ali Tem uma distraída ali Tem uma distraída ali Bem tranquilo aí, galera, essa corrida. Estou pronto para fazer o triplo de novo, melhor volta, pole position e vitória. Nossa, 6 segundos do carro de trás é uma eternidade na Fórmula 1, 6 segundos. A Fórmula 1 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 A Fórmula 1